Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de Introdução ao Power Apps e a Linguagem de Programação Microsoft Power AFX. Na aula de hoje, iremos aprender como funciona a síntese na barra de fórmulas do Power Apps. Bom, a barra de fórmula do Power Apps é essa daqui que vocês estão vendo, ok? Ela é bem semelhante à barra de fórmulas do Excel, inclusive, dentro dela você pode navegar e localizar as fórmulas, inclusive está separado por categoria, então texto, o lógico tem end, or, if, enfim, as funções de tabela, de ação, data time, você consegue localizar e inserir. Então, por exemplo, a de texto aqui eu quero inserir blank, ele vai inserindo aqui, eu quero char, concatenate, enfim, você pode ir inserindo através dos cliques aqui ou então digitando. Diferente do Excel, você não precisa colocar igual, você pode vir com a síntax direto, ele já vai mostrar que, ele vai fazer um search na base e ele vai trazer todas as fórmulas ou componentes ou elementos disponíveis no seu projeto, tá? Então, vamos dar um exemplo. Aqui eu vou criar duas telas, né? Tem a screen 1 e a screen 2. Na screen 1, eu vou inserir aqui um rótulo, vou inserir um rótulo, aumentar essa fonte, deixar 30, colocar uma borda nela, apenas para identificar que ela está aqui, e no texto eu vou deixar ele em branco. Eu poderia fazer tudo isso através também dessas propriedades aqui na lateral esquerda, mas eu estou fazendo através das propriedades visuais no canto direito. Então, já tenho aqui um rótulo, agora eu quero adicionar uma caixa de seleção, vou adicionar uma caixa de seleção aqui no canto superior, e vou chamar de boas-vindas nessa caixa. Boas-vindas. Então, aqui no meu label 1, eu vou renomear, deixar LBL 1, só para a gente também conseguir exercitar a questão de sempre renomear os elementos para facilitar na utilização. Porque imagina que você tem 15 labels, vai ficar difícil você saber qual que é o label 1, qual que é o label 2, você pode dar um nome, né, label CPF, enfim, da forma que você preferir. Então, aqui o que eu quero fazer, no campo text, eu vou colocar uma condição, e perceba, como eu falei, eu não preciso colocar igual. Eu só vou direto aqui, e digito. ele vai trazendo as funções, eu posso selecionar tab, que ele já coloca aquela função, na barra de formulas, eu posso ir digitando na mão mesmo, fazendo na mão. Então, eu quero que esse checkbox1.value, se ele for igual a verdadeiro, ou seja, se ele estiver selecionado, eu quero que ele me passe aqui um hello world, bem basicão de toda a linguagem de programação. Se não, eu quero que ele me traga blank. Ou seja, nada. Ele vai me trazer um valor em branco. Fecho, e dou um enter. Vamos ver se funciona. Para isso, eu posso vir aqui, visualizar o aplicativo, no botãozinho play, ou então, dar um F5, que também vai funcionar da mesma forma. Eu vou dar um play, e aqui agora eu estou testando o meu aplicativo. Se eu clicar aqui em boas-vindas, olha só, ele já colocou aqui o hello world para mim. Se eu tirar, ele deixa em branco. Bem legal, né? Por último, para entender como funciona a barra de fórmulas do Power Apps, eu vou adicionar um botão aqui. Vou adicionar um botão. Ok. Um botão, e vou chamar esse botão de navegar. No texto dele, né? E o botão 1 aqui, eu vou colocar bt1, também para exercitar a questão de renomear. O interessante é que, na barra de fórmulas do Power Apps, a gente consegue colocar várias fórmulas de forma identada. Então, por exemplo, eu vou colocar uma fórmula aqui, que é o navigate screen 2. ou seja, eu estou falando para o Power Apps que ao clicar nesse botão, eu quero que ele navegue para esta tela. Vamos fazer um teste rapidinho aqui, ó. Navegar, olha só, ele já foi para screen 2. Como a screen 2 não tem nada, aqui, obviamente, ele trouxe uma tela em branco. Vou colocar um rótulo aqui no meio, só para a gente conseguir identificar que realmente estamos na tela 2. vou colocar aqui, ó, tela 2, tamanho 30, e vou deixar ele centralizado aqui, só para a gente identificar que estamos na tela 2. E aqui no botão, além disso, além dele navegar para a segunda tela, e aí, quando eu quero colocar mais de uma fórmula, eu coloco no final da linha ponto e vírgula duas vezes, isso é importante, vou dar um shift enter para ir para a linha seguinte. E aqui eu vou colocar um notify, que ele vai me notificar. E o que ele vai me notificar? Navegando entre as telas. Fecho aspas, fecho o parênteses, dou um enter. Perceba que, então, o botão navegar, ele tem duas ações. ele vai navegar para a segunda screen, a screen 2, e vai me notificar com o texto navegando entre as telas. Vou dar um play e vamos testar. Clicar no botão navegar. Então, ele foi para a tela 2 e me sinalizou aqui em cima que ele está navegando entre as telas. Beleza? Então, é assim que funciona as fórmulas, a barra de fórmula do Paraps. Você consegue colocar uma fórmula ou várias fórmulas de maneira identada utilizando ponto, dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.